Os maiores exemplares registrados pelo homem, série Grandes Felinos. Leopardo das Neves. O maior leopardo foi registrado em coleirado pelo pesquisador de campo, Ordjan Johansson, pesando 53 quilos. Esse leopardo das neves foi identificado na Mongólia. Onça-pintada. A maior onça-pintada foi um macho de 149 quilos, um indivíduo da subespécie pantera onça palustres, habitante do Pantanal. Leopardo. Na natureza, um dos maiores leopardos registrados. Foi baleado em 2016 em Bilaspur, na Índia, com 2,5 metros de comprimento e 71 quilos, enquanto os maiores indivíduos estão entre a subespécie persa, que podem pesar 91 quilos devido à ausência de competição. Leão. O maior leão registrado pesou 375 quilos, com mais de 3 metros. Esse leão viveu em cativeiro, em Dublín, na Irlanda, em 59. Tigre siberiano. O maior tigre registrado em cativeiro foi um macho siberiano, chamado Jaipo. Esse animal pesou 423 quilos, com 3,30 metros de comprimento, em 1986.